Fala e bem-vindos, nós chegamos trazendo aqui pra vocês, Nick McCarson É um jogo que parece que é Indie, eu sem querer achei um site alemão, né, procurando jogos Achei aí um site alemão, tá todo alemão, mas o game ainda bem está em English Vamos lá ver aqui como é que faz pra jogar este troço, level 1, moa, blá 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 Não sei direito muito bem como é em inglês não, mas algumas coisas dá pra traduzir Aqui eu estou jogando com boneco de Olinda, se você já viu os bonecos de Olinda, esse cara parece demais que um boneco de Olinda Peguei uma pistola aqui parece, mas que atira Atira nesse maluco É meio difícil de controlar ele porque a física aqui não está presente e ele anda passando um Realmente com esse boneco de Olinda e parece poxa, para de andar rapaz Eu acho que as balas impulsionam ele para trás, então tem que parar de atirar Jumping, start window to go to next level Então você tem que pular pela janela para passar para o próximo level Ali era no level 0, agora agora no level 1 Aqui está fácil, com certeza vai complicar Aí pulou pela janela E aí E aí Agora com Milkman Carson O boneco de Olinda Olha que massa, dá pra fazer o tempo ficar mais devagar Mas será que ele anda devagar? Esse robôzinho ainda é ser uma merda Sai, 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 sai Perdi mais de meio life Então o life dele recupera bebendo leite Hum, leitinho Ah, agora começou a complicar Ah, mano, fala sério Não tem física nenhuma aqui, velho O cara atravessou a parede Tenta aqui, bora ver Bateu na quina, ó Esse carro não perdoa Vixe Que diabo, rapaz? Bora, velho Engraçado quando você pula muito alto Perde life Agora vai Agora tem que ir Devagarzinho, devagarzinho Como ele é um branco ruim de controlar Você tem que ir Nas partes estreitas, ir devagar Porque senão ele pode desequilibrar e cair e eslanhar Aí lascou de vez Bom, meu filho Passei level 4 Olha que ferrou, né Aí Acontece isso daí Se você for de vez Se você for de vez Você tropeça e se lasca Quase Bem que ele poderia se agarrar e pular, né Pega o impulso ali, sei lá Fazer tipo um rapel Bom, meu filho Parece cadeirudo andando Não, sai, sai Pega a pistola aqui Engraçado que ele Porra, velho Engraçado que ele já Mesmo de costas Ele já mira a pistola E atira e acerta Ah, fala sério Então pega aqui a pistola De novo Vou tentar fazer esse robô me jogar lá do outro lado agora Vai, vai, vai Tenta certo, velho Vai, vai, vai Parece um jogo besta e fácil, né Mas só pelo fato de você estar Controlando O banheiro de Olinda Aí se torna bem desafiador E passar Com ele Nessas vielas Nessas Nesses caminhos estreitos É foda Vai Agora quase Quase me joga direto Caralho O maluco é brabo Agora deu certo Aqui eu sei se atravessar aqui sem olhar É É uma só Os pontos de exclamação Tá dizendo que tá vindo o carro Aqui eu não sei Se é pra Ir pra frente Mas onde tá A store Milk store Que é onde ele É aqui Que eu tô vendo ali A peste do robô Tá E destruir Ficando de Outro Leite Outro Sei lá Agora vamos ver como é que funciona isso aqui Boa que a tabla não virou A pistola já não sai mais da minha mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cai não Espero que esse tabla aqui não caia Na hora que eu já sei como é que é a manhã Eu já sei como é que eu vou fazer né Eu vou Em vez de tentar pular Eu vou tentar deslizar por aqui mesmo E ver se ele vai cair ali na beiradinha Quase Nada bem que ele não chega a cair Pra um next level Aqui Infelizmente não consegui Fazer como é que gira a câmera Mas aí Será que tem que subir Como é que é Mano Muito cagado velho Nenhuma bola tá me tijendo aqui Agora vamos dizer pra onde é que Será que tem plop Pode ir lá Vamos ver Agora são 11h44 da noite Como eu não moro sozinho Então tem que falar baixinho Vamos lá Vamos lá Olha só Rapaz o cara é É Tom Cruise Não vou não usar Não vou nem que tempo de usar Não tô conseguindo entrar aqui Mas deixa eu ver aqui no latinho Peraí Deixa eu ver se consigo Ah, entrar aqui na fresta Foi É isso aí galera Espero até gostar do vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Carlson Milkman É isso aí Valeu Falows Vamos lá Vamos lá